Mais uma partida entre Adriano e Goiânia, é a Nicona hein, capricha Goiânia agora Começando a partida hein, começando Errou Goiânia Não brinca não, o Adriano não tá brincando com ninguém não O pai dele não, o avô dele é Gaivota ensina ele todo dia né, achei que ele não tava chegando Não é não O avô Gaivota ensina ele todo dia É o canal Sinuque do Recanto, isso é partida rápida pra gente que não sabe jogar hein, olha a bola do rapaz, tem que ser aplaudida mesmo no adversário né, tem que ser aplaudida na bola dessa É não É, eu dei lá no técnico, tem coisa errada lá no lado Marquei lá não Tô dando um susto nele, tô dando um susto nele pra gente É o canal Sinuque do Recanto, eu tirei do baixo o pé de manga Com meus amigos Adriano 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 Goiânia Tá chegando boca aberta agora e ninguém olha pra ele não porque é assim mesmo né, a pessoa que fica caducando é assim Quem caduca, caduca né Tô tem medo de ficar velho assim Boa noite, boa tarde Amigo Gaivota Olha, dá pra minha câmera né Oi pessoal, tá chegando o maior banquete do jogo do bicho que tem no Recanto da Zima Aqui Gaivota Olha, você que ainda vai fazer o jogo do bicho? Vai no banco da casa do bicho Vai no Gaivota É o melhor banquete do jogo do bicho que tem aqui É o Gaivota, ao vivo Ao vivo Ele que faz o jogo do bicho Ele que faz o bicho Tá gravando, deixa eu jogar Deixa eu jogar Tô ficando papaganda, tá bom, tchau É ele aqui, é ele aqui, hein Ele que faz o jogo do bicho, hein É o bar do Gaivota, gente Vai lá, vai lá Quer fazer o jogo do bicho? Vai lá Vai lá Vai lá, vai lá Derrubou minha pista É a tucateira do Balacarí Tão no lugar cria É o nosso Youtube Recanto Direto de todo Direto de todo o Brasil para o Brasil direto para o Manu, Carlos Augusto, para todo o Brasil. Adriano, ô Adriano! Capricha Adriano! Esse é nosso amigo! Vai calar ou não foi? Vem lá! 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 Já está publicado! Amanhã está no Facebook! Amanhã está no Facebook! Amanhã está no Facebook! Oi! O maior! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Ei! Eeeeeee, aeeeeee! Eeeeeee, o Adrien não deu na negó na! Eeee, Adrien? Cadê? Dê um abraço aqui pro canal do CEDUQUÊ DO RECANTO! Bom, 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 sonho mais bom! Ei, seu fé! O põe é caçado de fio logo! Você? Não afende ninguém, não!